Eu creio nas promessas de Deus Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio nas misericórdias Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Para terminar, eu creio no amor de Deus Eu creio no amor de Deus Eu creio no amor de Deus Eu creio no amor do meu Senhor Seja bem-vindo você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova de Comunicação A paz do Senhor pra você que está conosco Pela internet, pela TV Canção Nova Pela rádio Canção Nova Que Deus abençoe você Estamos juntos na missão de evangelizar Mande pra nós o seu pedido de oração Pras nossas redes sociais Ou ligando pra nós 0 operadora 12 3186 2600 Bem-vindo Padre Sandro Obrigado, que bom estarmos juntos Que bom mesmo Esse ano novo, né? É, e agora você morando em Cachoeira Paulista Pois é, agora estamos oficialmente aqui Bem-vindo a nossa casa Obrigado É uma alegria poder estar Poder chegar onde você está também Quantas pessoas em situações diferentes Agora para um pouquinho na manhã Às vezes tem gente que está trabalhando E está com um celularzinho ali do lado Acompanhando esse momento Que bom poder saber disso Que Deus abençoe você E prepare o seu coração Para a gente rezar Nesse final de manhã E as pessoas que vão ver a reprise também Abra o coração Porque a graça de Deus pode chegar Também no seu coração Isso mesmo Bem-vindo Rei Nilson Obrigado Salete, Padre Sandro, Sapo Nossa equipe Você que está aqui Você que nos acompanha Pela TV Canção Nova Novo ano Vida nova Creia Há muitas e muitas promessas de Deus Para você nesse ano Se eu e você Fomos fiéis no pouco Claro Ele vai nos confiar muito mais Como o Padre Sandro falava Vamos parar um pouquinho Neste momento Para rezar Deus habita este lugar E quer falar o seu coração Bem-vindo, Sapo Maravilha, maravilha E as promessas serão cumpridas Com isso mesmo Esse é o mais importante Maravilha, é isso aí Salete, vamos divulgar nosso evento Dia 10 de fevereiro Nós estaremos em Cubatão O dia todo Salete, Sapo e o Tito Aqui da Comunidade Canção Nova Na Paróquia São Francisco de Assis Qual o nome do evento, Salete? 44º Festival Jesus Foi isso que eu falei É isso aí A partir das 14 horas, Sapo É a tarde A partir das 14 horas A tarde vamos até a noite Para nós é o dia todo Nós vamos sair cedo daqui É verdade Então estaremos aí com vocês Sejam bem-vindos Isso mesmo Vamos colocar em oração Então As nossas intenções Padre, quais são as intenções? Quero rezar pela convenção Daqueles que não encontraram com Jesus Também pelos doentes Colocar tantas pessoas Que nos acompanham Familiares que estão já Com o coração aí Apresentando Seu familiar doente Talvez você esteja doente Também quero rezar Principalmente por aqueles Que estão nas UTIs CTIs Internados Nós queremos colocar Nesse momento de oração Também pelos familiares Que tem algum membro Da sua família Que é usuário de droga Do álcool Nós queremos rezar Nesse momento Também por esse irmão Pedindo a Deus A graça da convenção Na vida dele E claro Por cada pedido Como a Salete falou Pelo telefone Pelas redes sociais Quantos pedidos Que chegam As pessoas Estão nos acompanhando Que deixam Seu pedido de oração Tenha certeza Que eu quero rezar por você Vou falar uma coisa Para você Especial hoje Você que está acompanhando Pela internet Pelo YouTube Pega aí Copia E compartilha Esse link Para que outras pessoas Possam também Acompanhar pela internet Às vezes a pessoa Não tem a graça De ter a retransmissora Da canção nova Parabólica TV por assinatura Mas se você pode Fazer isso Nas suas redes sociais Faça E tenha certeza Que muito mais pessoas Vai poder Ler aquele pedido De oração Que você deixa ali E junto com a gente Vai rezar E a graça de Deus Vai chegar Se Deus quiser Nós queremos rezar Por você Que é sócio Evangelizador Você que contribui Todos os meses Com a canção nova Que ajuda Essa obra Que faz Acontecer A nossa programação Em especial O amor vencerá Nesse momento Você que é sócio Está ajudando Eu quero colocar você No coração de Deus Nessa sexta-feira Sexta-feira é dia Da cruz Da penitência Queremos colocar você Sua causa Suas intenções Você sócio E colocando você Colocamos o projeto Daime Almas Nós estamos com 66% Faltam 34% Então nós queremos Orar Pedir ao Senhor Esses 34% Temos nove dias úteis Para trabalhar E você pode nos ajudar E você pode nos ajudar Hoje ainda Como? Fazendo um Pix Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Anotou aí? Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pode entrar também No site do Clube da Evangelização É E lá você vai ver Clube.cancionova.com Clube.cancionova.com Lá você vai ver as opções Que você tem Para ajudar Canção Nova O importante é ajudar Com o que você puder Para quê? Para que a gente continue Levando A cada um A palavra de Deus A experiência com Deus Quanta gente Que hoje ainda Que ainda Não experimentou O amor de Deus Que não sabe Que Jesus existe Muitos países Muitas pessoas Em muitos países Não sabem Que Jesus existe Aqui no Brasil Muita gente Não sabe Que Jesus De que Jesus existe Como é possível? É possível sim Não é possível? É Você falando aí Eu estava recordando aqui Que essa semana Eu atendi uma senhora Brasileira Foi batizada Morava em um país Lá na Europa E ela Não tinha vida Com Jesus Ela não Conhecia Jesus E como foi Que ela conheceu Jesus? Pela Canção Nova Pela internet E ela veio De férias E ela falou Eu preciso ir lá Conhecer esse lugar Que me apresentou Jesus E veio aqui A Canção Nova E eu tive a graça De atendê-la Na confissão Eu falei Meu Deus Olha onde chega Olha onde as pessoas Precisam conhecer Jesus Você falando E me veio isso Na memória Logo rapidinho E a Canção Nova Está aqui Para apresentar Apresentar Jesus Todos os dias Para você que conhece Para você que não conhece Para você que precisa Conhecer mais Porque o conhecimento De Deus É inesgotável Até o final da vida Nós precisamos Conhecer Jesus Para viver Com mais profundidade A nossa fé Quanto mais eu conheço Jesus Mais eu vivo Em profundidade A minha fé Por isso que existe O projeto Daime Almas Nos ajude Faça sua contribuição Ainda hoje Precisamos de Você Você pode ajudar Também adquirindo Os nossos produtos De evangelização Nós estamos aqui Com uma sugestão Para você O best-seller Do Padre Jonas Sim, sim Não, não Um livro Muito esclarecedor Não é Sobre as falsas doutrinas Tem orações Aqui Eu digo para você Que muitas pessoas Voltaram Porque eu já ouvi Muitos testemunhos Do sim, sim, não, não Que estavam Em outros caminhos E que lendo Este livro Se encontrou Com Jesus Então no loja.cansaonova.com Você pode adquirir O sim, sim Não, não Tá certo? E é interessante A gente falar Desse livro Porque É uma leitura Tão simples Não é? Sim Esclarece a pessoa Quantos católicos Falo para você Que é católico E que às vezes Está com a fé desviada Não sabe E quando você Lê esse livro Vou pegar ele até aqui Você vai ter Uma claridade É uma preciosidade Exatamente Então Busque Você que é católico Quer viver a sua fé Busque lá Sim, sim, não, não Loja.cansaonova.com Ou pelo telefone 129 Ou perdão 36 31 86 20 00 Ou 26 00 Você vai Poder Conhecer mais Sobre esse livro E ler Dá para outra pessoa Também Quantas pessoas Fizeram assim Não foi? 31 86 26 00 É o número Operadora 12 Da canção nova Para você conhecer mais Queremos rezar Queremos rezar por você Que vai fazer cirurgia Que talvez esteja preocupado Esteja se preparando Você que vai fazer exames complicados Está inseguro Não temas O Senhor está contigo Coragem Coloco você Você que está precisando Da intervenção de Deus Na vida de parentes Amigos Pessoas amadas Que estão nas UTIs Vamos orar por aqueles Que estão nas UTIs Quero rezar também Por aqueles Que estão em recuperação Da cirurgia A Suelen Nossa irmã de comunidade Que se submeteu A uma cirurgia Ela que está no tratamento Do câncer Nós colocamos A vida dela Colocamos também A recuperação Do Ronaldo Muita gente perguntando Graças a Deus Ele está melhorando Vai se levantar Com a graça de Deus Que bênção Viu? Ali realmente Foi uma graça Quando a gente Se une para rezar A graça acontece Você Que está em casa Talvez está falando Eu preciso de um milagre Hoje Vamos fazer Esse momento de oração Por você também Pela conversão Do seu filho Pela conversão Dos seus Pedindo a Deus Essa graça Quero rezar também Por todos aqueles Que estão desempregados Quantas pessoas Quantas famílias Quantos pais Mães de família Que não sabem Como é que vai ser O financeiro Da sua família Nessa semana Nesse mês Para pagar as contas Nós apresentamos você E quero rezar por você Vamos juntos Rezar Nessa manhã Vamos cantar Vamos cantar E a Celete falava Que a Canção Nova Tem essa missão De apresentar Jesus Para que eu e você Possamos ter esse encontro Pessoal com ele Vamos nos preparar Para a palavra Que será semeada Em nossos corações Meu Senhor Meu Senhor e meu Deus 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 Eu creio Mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus 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 Eu creio Eu creio Mas aumenta a minha fé Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Nós te pedimos Nós te pedimos, Senhor Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Dá-me uma fé nova Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Nós queremos colocar Uma última intenção Pela recuperação da saúde De Ivone Colocamos nas mãos de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos tomar o Salmo 56 O salmista diz Piedade, Senhor Piedade Pois em Vós Se abriga A minha alma De Vossas asas A sombra Me achego Até que passe A tormenta, Senhor Lanço um grito Ao Senhor Deus Altíssimo A este Deus Que me dá Todo o bem Que me envie Do céu Sua ajuda E confunda Os meus opressores Deus me envie Sua graça E verdade Elevai-vos, ó Deus Sobre os céus Vossa glória Refúgia Na terra Vosso amor É mais alto Que os céus Mais que as nuvens A vossa verdade Piedade, Senhor Tende piedade É muito linda esta oração Que pode ser a minha oração E a sua oração Diante daquilo que você está vivendo Que talvez tenha gerado Em sua vida Uma tormenta Tormenta é uma tempestade E aqui é importante E aqui é importante a gente perceber Que existem tempestades Que nós mesmos Criamos A depender da escolha Que nós fazemos Da decisão Que tomamos Viramos a nossa família A nossa casa De perna Pro ar E vem a tormenta Existem tempestades Que somos nós mesmos Que geramos Mas mesmo quando nós geramos E lançamos E lançamos esse grito Que está vivendo Essa tormenta Se achegue ao Senhor Agora Se achegue ao coração De Deus Agora Coloca a mão No seu coração E vai dizendo Para o Senhor Jesus Pai das misericórdias Espírito Santo Eu me achego a vós Eu quero abrigar A minha alma Atormentada Atribulada Preocupada Angustiada Eu quero abrigar A minha alma Agitada Na sua presença Vai entrando Na presença De Deus Você que está aqui É Jesus Quem diz Para você Vinde Amém Se achegue Ao meu coração Venha se abrigar A sombra Das asas Do meu espírito Vinde Você que está Atormentado Até que passe A tormenta Se achegue Ao meu coração Você que está Balançado Até que passe A tormenta Entre no coração De Deus Você que está Tentado Que está Vivendo Uma tentação É o Senhor Que diz a você Se achegue Entre Entre na minha Presença Não saia Da minha Presença Porque você Está na Tormenta Não saia Da minha Presença Porque sua Mente está Agitada Porque você Está sendo Tentado Não É aí que você Deve se achegar Entre Entre no meu Coração Vai soltando A sua voz E orando No espírito Agora Entrando Na presença Do Senhor Se abrigando Nele Solta A sua voz Vai se abrigando Nas asas Do Espírito Deixe que o Espírito Te envolva Você que está Aqui E você que está Conosco Pelo sistema Canção Nova De comunicação Se lance Agora Se lance Agora Nas asas Do Espírito O Espírito É este lugar De consolo É Ele Que agora Quer nos Consolar Te dar Descanso Se lance Nesta oração E como Foi dito Eu quero retomar Isso também Seguindo aquilo Que a gente está rezando Se você Como foi dito Pela Salete Foi motivo Dessa tempestade Dessa tormenta Na sua casa E você talvez Esteja se acusando Não Tenha certeza Que a misericórdia Do Senhor Deus enviará Sua misericórdia E sua Fidelidade Deus envia Essa misericórdia Sob nosso coração Quantas vezes Nós estamos Angustiados E isso é como Se fosse Um vulcão Dentro da gente Então é a preocupação A angústia Tenha certeza Que essa misericórdia Essa fidelidade Do Senhor Para conosco Ele não olha Se você Abre o coração Quer essa misericórdia Essa misericórdia Essa fidelidade Ele não vai Ficar apontando Vai ficar Te cobrando Ele quer Que você Esteja aí Debaixo Da tua proteção Debaixo Das tuas asas Protegidos Como Tantas aves Seja mais Simples Aquelas maiores Que tem os seus Filhotinhos Protegidos Protegidos Guardados Deus faz assim Com você Deus faz assim Com essa situação Que você está Pedindo socorro Tenha certeza Que ele se achega Agora Se você quer Ele está aí Onde você está Na sua casa No seu trabalho Você que está aqui Angustiado Preocupado Talvez você Venha viver Esse tempo Ou você está De férias Na sua casa Em tantos lugares E você fica Já pensando Como é que vai ser Esse ano Como é que eu vou Vencer Jesus Mas me diga assim Fale Como nós vamos Vencer Jesus Porque ele está Com você Ele está te abrigando Agora Te dando forças Te dando a graça Do Espírito É ele que nos Coloca de pé Lança um grito Ao Senhor Lança um grito Ao Senhor Deus Altíssimo A este Deus Que me dá Todo o bem Que me envie Do céu Sua ajuda E confunda Os meus opressores Deus Deus me envia Sua graça E verdade E nós vamos Lançando então Ao Senhor A nossa oração Vamos lançando A nossa súplica E pedir O Espírito Santo Essa ajuda Que vem do céu A graça E a verdade Que é o Espírito Santo Nós pedimos Luz da verdade Luz dos corações Vem sobre nós Espírito Santo Tu que és O auxílio Que vem do céu Tu que és A ajuda Tu que és Deus Deus O nosso Deus Vem de Espírito Santo Você que está aqui Fique de pé Você que está em casa Vamos cantar Pedindo O Espírito Santo Sobre nós Nós te pedimos Espírito Vem sobre nós Nesta manhã Vem sobre nós Nesta oração Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar Eu quero ser Canta Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Solta a voz e canta Eu quero amar Eu quero ser Eu quero amar Eu quero ser Aquilo Aquilo que Deus quer Sozinho Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Solta a voz do Espírito Oremos Vamos encher este lugar do poder do alto O Espírito é o abrigo de Deus Para as nossas vidas Sinta-se agora abrigado Como a Salete nos trazia Abraçado pelas asas do Espírito Nós queremos ser Queremos amar Queremos amar Queremos amar com qualidade Viver com qualidade Mas para que isso aconteça Eu preciso neste ano Que se inicia Estamos ainda há poucos dias neste novo ano Eu preciso do abrigo de Deus Eu preciso do poder do Espírito sobre mim Beçamos Oremos Oremos Clamamos no Espírito Muitas pessoas que estão na tormenta Por crises de ansiedade Por crises de ansiedade Crises profundas e contínuas de ansiedade Põe a mão no teu coração Sinta o Senhor acalmando Toda a tempestade Toda a tormenta que está dentro de você Toda a tempestade que se desencadeou Pelas correrias Pelo anseio De tantas coisas neste mundo E o Senhor está tocando em você E tem tido muitas crises ansiosas Deus está em você A calmaria está em você Mas você tem se envolvido No turbilhão E o Senhor quer que você venha Para a calmaria Ele quer acalmar As tuas angústias Ele quer acalmar Esta tormenta E não tem outro caminho Senão orar Vai orando Soltando a sua voz Suavemente mais uma vez Entregando a Deus Toda a ansiedade O Senhor está perto de você Calma Você que sofre com coisas que nem aconteceram Que não vão acontecer Mas aí você fica na tormenta Da ansiedade Achando que vai acontecer Não Pare Pare Dá um breque nesse pensamento Espírito Santo E vai pedindo Espírito Santo Toma os meus pensamentos Espírito Santo Venha acalmar Essa tormenta Dentro de mim De coisas que eu tenho imaginado Entregue a sua imaginação Entregue a sua imaginação Você que só pensa Você que só pensa o mal E isso gerou em você uma doença de ansiedade Vai deixando Abre brecha Para o inimigo Se instalar E gerar a tormenta Em sua mente Consagre sua mente Ao Senhor Agora Eu consagro Senhor A minha mente Consagro 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 os meus pensamentos Consagro os meus sentimentos Sentimentos que me agitam Sentimentos que me levam De um lado para o outro Sentimentos que me afastam De Deus E do próximo A raiva O ódio O rancor O ressentimento A mágoa Todo o sentimento Que virou Tormenta Para você Apresente para Deus Agora Que está dizendo a você Se achegue As minhas asas Eu quero te dar Calmaria Calma Calma É o Senhor Quem lhe diz Calma Tranquiliza-te Tranquiliza A tua alma O Senhor O Senhor liberta Uma pessoa Que tem Vivido Um vício De muito Cigarro Por conta Da ansiedade Um maço Atrás do outro E o cigarro E o cigarro Não vai curar Quem cura É Deus Então põe a mão No teu coração E vai pedindo agora Pelo poder Pelo poder do sangue De Jesus A libertação De toda dependência Deste cigarro Deste fumo Mas também A dependência Da bebida E de outras coisas Que você busca Para te dar Calma Vai nesse momento Se enchendo Espírito Santo Vem sobre os nossos Corações Vem sobre os Corações Aflitos E ansiosos Vem Espírito Santo E no poder Do sangue De Jesus Liberta Todas as amarras E correntes De ansiedades Eu peço a Jesus Nesse momento Que Ele vá até Tantas situações Jesus Como a gente foi Estar rezando Pessoas que Se envolveram Até Afetivamente Sexualmente Com outras pessoas Tentando preencher Jesus Essa busca Que a sua alma Tem por ti Jesus E com isso Se envolveu E essa Situação Dessa tormenta Tirar paz Interior Dessa pessoa Eu te peço Senhor Toca o coração Desse filho Dessa filha Toca o sentimento Jesus Desse filho Dessa filha Que pensa Jesus Que se envolvendo Vai acalmar O seu interior O Senhor Também Trazia Ao meu coração Uma imagem Um caminho E ao lado Daquele caminho Havia Muitas escadas Só que a pessoa Ao invés De andar Retamente Naquele caminho Ele ia subindo Escadas Por um lado Por um lado Para o outro E não via Que o caminho Estava ali Na sua frente O caminho Que ela precisava Seguir Trilhar Quantos de nós Estamos assim Buscando Subir Buscando Em outros Caminhos Que não são O caminho Verdadeiro E essas escadas Não dava lugar Nenhum Essa pessoa Subia a escada Descia Subia a outra Descia E não seguia reto O Senhor O Senhor O Senhor diz Vem Eu estou aqui Eu estou aqui Ao final Desse caminho Olha pra frente Vai ao encontro Do Senhor Mesmo que você Esteja passando Por uma tempestade Eu recordava Que quando era Criança Às vezes Eu ficava no quintal Olhando As galinhas E podia Estar aquela Tempestade Ela tomava Aquele banho Aquele chuva Forte Mas ela Abria as asas Colocava Os seus pintinhos Ali embaixo Ela se molhava Por inteira Ficava até Com a cabeça Um pouco Baixada Mas os filhotes Estavam ali Protegidos Do frio Da chuva Talvez você Nunca experimentou O amor de Deus Deus é capaz De fazer isso Ele se molha Todo Ele toma o frio Ele se dá Por você E Ele está Com as asas abertas Como a gente Está rezando Pedindo Vem 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 Sobre nós Vá se entregando Inteiramente Ao Senhor Proclamando Que Ele É o seu Salvador O libertador Da sua vida Da sua história Nós nos entregamos Senhor em suas mãos Nesta manhã Neste momento Para proclamar Para dizer Que Tu és O nosso Senhor Na nossa vida Do nosso coração Da minha vida Ele é o Senhor Da minha casa Ele é o Senhor Da minha família Da minha família Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Se a tempestade Se a tempestade Vem Ele é o Senhor Se a cruz Pesar Ele é o Senhor Em meio As batalhas Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Tanto forte Jesus É o Senhor O Salvador O Libertador Incomparável É o nome de Jesus Jesus Diga Jesus É o Senhor Ele é o Senhor Força Jesus É o Senhor O Salvador O Libertador Incomparável É o Senhor É o nome de Jesus Do início Canta Da minha vida Da minha vida Ele é o Senhor Da minha casa Ele é o Senhor Da minha família Jesus é o Senhor Se a tempestade Se a tempestade Vem Ele é o Senhor Se a cruz Pesar Se a cruz Pesar Ele é o Senhor Em meio As batalhas Jesus é o Senhor Jesus É o Senhor O Salvador O Salvador O Libertador Incomparável É o nome de Jesus É o nome de Jesus Ele é o Senhor O Salvador O Libertador Jesus É o Senhor É o Senhor É o Senhor Jesus é o Senhor O Libertador O Libertador Incomparável É o Senhor É o nome de Jesus O Espírito Santo está tocando pessoas Que tem medo de morrer de repente Que trazem esse medo Essa angústia E o Senhor está libertando você Porque o amanhã pertence a Ele Ninguém tem o controle da vida Só Deus É como se Ele dissesse pra você agora Relaxe A sua vida está em minhas mãos Pessoas que trazem fobias De lugares fechados Que trazem fobias de altura Que trazem medos profundos E o Senhor agora está tocando e curando O seu coração Desses medos Dessas fobias Dessas fobias De todo medo que te limita Obrigado Senhor Porque Tu nos dizes sempre Na palavra Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo do amanhã Não tenhas medo do futuro Mulheres que não querem ter filho Por medos do amanhã Medo do amanhã Medo do mundo Não A nossa vida está Nas mãos de Deus Obrigada Jesus Vamos louvando ao Senhor Nós te bendizemos Tudo o que ele está fazendo Nós te bendizemos Nós te bendizemos Jesus E nós te acolhemos Nós te recebemos No santíssimo sacramento Que chega Aqui até nós Vamos aplaudir o Senhor Aplauda Jesus Da minha vida Ele é o Senhor Da minha casa Ele é o Senhor Da minha família Jesus é o Senhor Se a tempestade vem Ele é o Senhor Se a cruz pesar Ele é o Senhor Em meio às batalhas Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Salvador O Libertador Incomparável Incomparável É o Senhor É o nome de Jesus Jesus é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Incomparável, é o nome de Jesus. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É Jesus quem está aqui. Jesus Eucarístico. O Senhor que se faz pequeno para estar conosco. Diante da presença de Jesus, mesmo que você esteja agora acompanhando pela Rádio Canção Nova, está ouvindo esse momento de oração, saiba que Jesus está aqui. E que a graça pode acontecer, mesmo que você não consiga ver. Mas Ele está aqui, apresente o seu coração diante de Jesus. Você que está aí acompanhando, está talvez trabalhando, está fazendo os trabalhos de casa. Torna de casa nesse momento, preparando o almoço. Tenha certeza que Jesus está olhando para você. E nós estamos pedindo. Porque Ele é aquele que faz. É aquele que curou a tantos. Que curou a tantas feridas. Saiba que se na sua casa, no seu coração, está esse sentimento que você já foi para tantas situações, tantas pessoas, no desespero, querendo buscar uma resposta. Mas Ele está aqui, a resposta da sua vida está aqui. A resposta que o seu coração, que a sua alma busca é Jesus. Diz a história que Santo Agostinho, ele tinha uma busca tão forte. Ele queria acalmar o seu interior. Buscando e buscou outras religiões, porque ele queria encontrar com aquela verdade. Até que ele percebeu, que o que ele procurava fora, estava dentro. Então tenha certeza que Jesus está aí. Ele só precisa tomar o lugar do teu coração. Sentar no trono. E eu te digo, a sua alma vai acalmar. O nosso buscar as coisas externas. O nosso medo. A nossa angústia. É tudo reflexo. De algo que vai mais profundo. Porque a nossa alma que está querendo se acalmar. Está querendo encontrar. Buscar. Está preenchida. E ele está aí. Só que a gente coloca tanta coisa, não é? Primeiro as preocupações. Como a gente estava rezando. As ansiedades. Querendo tudo para hoje. Ainda tem tanto tempo. E aí a gente vai preenchendo com outras coisas. Achando que as coisas materiais vão preencher esse vazio. E não vai. É Jesus quem preenche. É Jesus quem acalma a tempestade. É Jesus quem traz a cura. É Jesus quem liberta. É Jesus que traz a bênção. No momento e na hora certa. Abre o seu coração e deixe. Jesus habitar. Obrigada, Jesus. Jesus sentar ao trono. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu que és o nosso Deus. O que és o Deus da nossa vida. És tu, Senhor. Que nos salva. Que acalma as nossas angústias. Tu és o nosso amigo. O nosso Deus. O nosso irmão. Hoje eu rezava com uma canção que o Padre Jonas gravou. Eu quero que você reze comigo com essa canção. É uma canção muito antiga. A gente quase não canta. Mas ela diz muito deste momento que nós estamos vivendo. Aqui e agora com Jesus. Cristo, amigo. Cristo, irmão. A paz invade meu coração. Vossa presença. Se faz sentir Humildemente Venho pedir Estenda sua mão para Jesus Purificai, Senhor As minhas mãos Santificai, Senhor Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis Acalmareis Deixando em mim Deixando em mim Deixando em mim, Senhor A vossa paz Cante mais uma vez Cristo, amigo Cristo, amigo Cristo, irmão Cristo, irmão Cristo, irmão A paz invade A paz invade Meu coração Vossa presença Vossa presença Se faz sentir Se faz sentir Humildemente 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 Minhas mãos Santificai Santificai Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis Acalmareis Deixando em mim Deixando em mim, Senhor A vossa paz Mais uma vez, Cristo amigo, cante Cristo amigo, Cristo irmão A paz invade A paz invade meu coração Vossa presença se faz Se faz sentir Humildemente Humildemente Venho pedir Purificai Purificai Senhor As minhas mãos Santificai Santificai Senhor Meu coração Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis 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 Deixando em mim, Senhor Deixando em mim, Senhor A vossa paz A vossa paz Nós queremos isso, Jesus Traz Traz essa paz Traz essa paz, Jesus A tantas mães A tantas mães Angustiadas Preocupadas Com seus filhos Tantos pais Se preocupando, Jesus Preocupados Com a situação Da sua família Eu te peço, Jesus Que nesse momento A tua presença Eucarística Possa chegar A tantos corações A tantas mãos, Senhor Que estão Calejadas Sofridas Mas que precisa, Jesus Dessa hora Da tua presença Nós te pedimos, Senhor Que o teu sangue Redentor, Senhor Possa trazer, Jesus Aos corações A vida De tantos irmãos, Senhor Esse novo Aquilo que a gente Não consegue enxergar Diante, Senhor De tantos problemas De tantas dificuldades De tantas preocupações Nós pedimos, Senhor Purifica, Senhor Nosso coração Purifica, Senhor O nosso interior Com a graça Que brota Do teu coração Que é o teu Espírito Que é o sangue Que cura Que liberta, Jesus Cristo Amigo Cristo Irmão A paz A paz Inva-se Meu coração Meu coração Vossa presença Vossa presença Se faz sentir Se faz sentir Humildemente Humildemente Venho pedir Venho pedir Purificai, Senhor Purificai, Senhor As minhas mãos As minhas mãos Santificai, Senhor Santificai, Senhor Santificai, Senhor Meu coração Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis 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 Deixando em mim, Senhor Deixando em mim, Senhor A vossa A vossa Paz Eu sinto nesse momento Deus tocando muitos homens Que choram Homens que choram Copiosamente Porque as angústias Realmente Estavam Tomando conta De você E o Senhor Agora toma Essas angústias E traz A calma E a paz Ao seu coração Inclusive O Senhor Me mostrava Uma pessoa Que não dormia Vários dias Você que não dorme Direito Vários dias E nesse momento É como se você Tivesse tomado Um remédio Um calmante Para dormir Você não tomou Mas é como se Tivesse tomado Porque a paz A paz do Senhor Te invade A paz do Senhor Inunda Até mesmo As células Do seu corpo É algo Que vai Te tomando E vai Envolvendo O fundo Do seu coração Como se o seu coração Tivesse Tivesse sufocado E agora o Senhor Está tirando Este sufoco E lhe dando A paz Você que perdeu A paz Numa discussão Você que perdeu A paz Por uma notificação Que chegou Até você Você que perdeu A paz Diante de vários Documentos Pendentes Na sua mesa Na sua vida Você que perdeu A paz Por causa Da moradia Você não se adapta Você não gosta Mas lembre-se Um lugar Habitado Pelo Cristo Não importa Onde A paz Chega E a paz De Cristo Está chegando No seu coração Você que Estava pedindo Ao Senhor Purifica As minhas mãos Senhor Santifica O meu coração Impuro O Senhor Está Ouvindo você Tocando em você Ele ouve Você Tenha paz Em mim Diz o Senhor A paz Em mim Purifica Senhor As minhas mãos As minhas As mãos Santificai Senhor Santificai Senhor Santificai Senhor Meu coração Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis 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 Deixando em mim Senhor Deixando em mim Senhor A vossa paz A vossa paz Deus toca Deus toca sacerdotes Nesse momento Você que é padre Que é sacerdote A paz do Senhor Chega até você Você que está cansado Aflito Sobre o peso De tantos De tantos pardos Na sua paróquia Na sua comunidade Tantas lutas Tantos projetos O Senhor O Senhor deseja Acalmar As suas angústias As angústias Que você tem vivido Pelo reino De Deus Ele quer acalmar Se entregue agora Entregue o seu sacerdócio A Jesus Nesse momento Deixe ele restaurar Todas as forças Restaurar Até mesmo As forças espirituais Você que se sente Sugado Com as suas forças Minadas O Senhor É seu amigo O Senhor É seu irmão O Senhor É o seu Deus E essa palavra Direcionada a você Que nos acompanha Volte a relacionar-se Com o seu amigo Você que se afastou Que se distanciou Do Senhor E agora Por providência Você está acompanhando Este momento A partir desta canção Desta oração Em forma de canção Cristo amigo Volte A se relacionar Com o seu amigo Porque ele quer E deseja Relacionar-se com você Obrigado Jesus Obrigada Senhor Porque esse é o desejo Que o Senhor traz Obrigada Jesus Ser íntimo Manter este relacionamento Profundo Amém Senhor Porque tu és o nosso amigo O nosso irmão Amém Aquele que está conosco Obrigado Jesus Cristo Amigo Cristo Irmão A paz invade A paz A paz invade Meu coração Meu coração Vossa presença Vossa presença Se faz sentir Se faz sentir Humildemente Humildemente Venho pedir Venho pedir Purificai Senhor Purificai Senhor As minhas mãos As minhas mãos Santificai Senhor Santificai Senhor Meu coração Meu coração Minhas angústias Minhas angústias Acalmareis Acalmareis Deixando em mim Senhor Deixando em mim Senhor A vossa paz A vossa paz Você Você que Como a gente está rezando E pedindo Por algum motivo Parou Está diante de Jesus E você não sabe O que está acontecendo Me vem isso ao coração Você simplesmente parou Diante da TV E você recebeu O batismo Do Espírito Santo Amém A presença De Jesus Amém Essa paz Que você Tanto procurava Amém Você parou E ficou Como que Encantado Com tudo isso É Jesus Eu te apresento É Jesus Sim E você recebeu O batismo Do Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Jesus Dizemos Cantando o Tão Sublime Tão Sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Nos completar Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador E ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Criado Amém 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 Dos céus Lhes destes O pão Que contém Todo sabor Senhor Senhor Jesus Cristo Que nesse Admirável Sacramento Nos deixastes O memorial De vossa paixão Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério De vosso corpo E do vosso sangue Que possamos Colher Continuamente Os frutos Da vossa Redenção Vós Que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Aplauda Jesus O nosso Senhor O libertador O nosso amigo O nosso salvador Jesus É o Senhor O Salvador O salvador O libertador Tchau, tchau